Segundo Samuel capítulo 4 Dois servos de Isbossete o matam e trazem a cabeça a Davi. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebron, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul dois homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome do outro Recabe, de filhos de Rimón, ou Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até ao dia de hoje. E Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de cinco anos, quando as novas de Saul e Jônatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibossete. E foram os filhos de Rimón, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbossete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que, vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado na sua recâmara. E o feriram, e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite, caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbossete a Davi, a Hebron, e disseram ao rei, Eis aqui a cabeça de Isbossete, filho de Saúl, teu inimigo, que te procurava à morte. Assim, o Senhor vingou hoje ao rei, meu Senhor, de Saúl e da sua semente. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimão, o Beerotita, disse-lhes, Vive o Senhor que remiu a minha alma de toda a angústia, pois se aquele que me trouxe novas, dizendo, Eis que Saúl morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando-lhe que eu, por isso, lhe desse alvísceras. Quanto mais há ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos e os penduraram sobre o tanque de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Esbossete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebron. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto